Música Trabalho, conquistas e legados, marcas da atual gestão e tema de mais uma edição do Seminário de Governo. A reunião de trabalho aconteceu nesta segunda-feira na Casa de Música da OSPA, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. O evento reuniu integrantes do governo, servidores, parceiros e apoiadores. O Estado está no caminho ao certo, como o governo já diz, e realmente está. Eu acho que devemos, a sociedade da gaúcha merece a continuidade desta mesma linha de administração. Uma linha séria, uma linha que tem foco no desenvolvimento, tem foco no social, o social transformando o social em renda e isso é muito importante. Tem muita coisa que vai ficar para a futura gestão, coisas positivas que podem, em muitos casos, dar continuidade para que esses resultados sejam ainda maiores e ampliados. Os secretários responsáveis pelas principais áreas estratégicas do governo definidas nos eixos da ferramenta acordo de resultados, apresentaram um balanço das ações mais significativas ao longo desses quatro anos. Com uma mensagem de agradecimento a todos que fizeram parte desta caminhada, o governador José Ivo Sartori encerrou o evento. Quero dizer a todos vocês minha gratidão pelo esforço e pelo compromisso que todos tiveram. Essa missão de deixar como legado um Estado mais eficiente, ele só foi possível com muita coragem, atitude e união de todos. Porque, com certeza, estávamos construindo um legado de eficiência a favor do serviço público. E quem hoje é do serviço público deve saber que isso precisa ter continuidade. Que amanhã outros virão, mas que o exemplo tem que ficar. Porque isso vai servir para a sociedade e, como sempre disse e disse hoje de manhã, vai servir para as futuras gerações. Eu fiz às vezes um pedido e hoje nós podemos, de cabeça erguida, dizer que fizemos uma das maiores mudanças administrativas da história do Rio Grande do Sul.